A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Eu não sei para que me casar com você sabendo que você é uma puta Prendendo a chocha em todas as esquinas que você pode Para onde é a chocha na colegia Prendendo a chocha em todas as esquinas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.